Um homem denunciado pelo crime de injúria racial contra um colega de trabalho vai continuar respondendo ao processo no ação penal. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da sexta turma negaram o pedido de habeas corpus do acusado. O homem queria trancar a ação penal. O caso aconteceu em 2013 no Pará. De acordo com a denúncia, o acusado ofendeu um colega de trabalho com palavras racistas. Aqui no STJ, o homem se defendeu alegando falta de provas e fragilidade das acusações. Mas o relator ministro Neff Cordeiro não aceitou os argumentos. O ministro reconheceu a existência dos requisitos mínimos para o andamento do processo criminal, já que a denúncia narrou o uso de palavras relacionadas à raça e cor para ferir a honra de outra pessoa, inclusive com o depoimento de uma testemunha.